No braço gente, eu vou mostrar a diferença aqui agora, não sei se vai dar pra pegar, mas olha... Tem uma diferença, não tem? Tchau galera, tudo bem? E pra quem não me conhece, eu sou Luciano Cantilheri, esse aqui é meu canal. Se você é a primeira vez que você tá aqui no meu canal, já se inscreve aí, aciona o sininho de notificações, que é pra você receber sempre as notificações de vídeos aqui do meu canal, beleza? Deixe seu like também, compartilhe o vídeo, que é pra poder dar relevância e visibilidade ao canal, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui uma dica muito fácil, na verdade é uma dica de ouro, hein? Não é todo mundo que indica esses segredos, mas eu vou indicar. Eu não sou uma pessoa... Muito peluda, né gente? Lobisomem, digamos assim. Eu, às vezes, como não quero passar máquina, gilete, essas coisas assim, eu uso muito essas dicas de depilação. Inclusive, eu já ensinei uma dica de depilação muito fácil aqui no meu canal. Tem nos meus vídeos, nas minhas playlists. Depois eu vou até tentar colocar aqui no encargo, enfim. Mas hoje é uma dica que é melhor ainda. É uma dica muito valiosa. Uma dica que realmente funciona, tá gente? Só que essa dica, ela funciona como? Ela é gradativa. Ela não é uma coisa que você vai chegar, passar e aí vai conseguir obter o resultado imediato. Não. Você vai passar ela e aos poucos você vai perder realmente, completamente, os seus pelos, tá gente? E realmente, as partes onde você passa, ela para de nascer o pelo. Entendeu? Para de nascer. Para de nascer o pelo. Então, eu vou tentar passar em alguma parte do meu corpo. Para que vocês vejam mais ou menos como ficou o resultado dessa aplicação. Eu vou fazer durante uma semana para poder ver o resultado e deixar para vocês, tá bom? Então, vamos começar já com os ingredientes. Vocês vão precisar de cúrcuma em pó. Cúrcuma em pó. Cúrcuma em pó. Cúrcuma em pó. A cúrcuma é muito utilizada pelos indianos. Os indianos usam muito a cúrcuma para poder tirar pelo também, tempero, cozinhar. Enfim, vocês vão precisar também de pimenta caiena. Pimenta caiena. Gente, muito cuidado com a pimenta caiena. Porque ela pode dar irritação na pele, mas ela é muito boa também. Tem outras propriedades que são benéficas à sua pele, tá? E você vai usar também, vai precisar de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Todo mundo encontra. É muito fácil. Creme. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem, o que vocês quiserem. Eu vou estar utilizando aqui esse da Monange, que é só para hidratar a pele e para poder fazer essa mistura, para não irritar tanto a sua pele. Enfim, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma medida de cúrcuma. Vou colocar aqui uma colher cheia de cúrcuma. Eu vou colocar aqui também uma colher. Uma colher rasa, assim, de pimenta caiena. Eu vou colocar bicarbonato de sódio também. Uma colher cheia. Uma colher de bicarbonato de sódio. Olha. Ah, Luciano, vai fazer um estrago na minha pele. Isso daqui é uma poção demoníaca. Ela é uma poção demoníaca. Para você depilar a sua pele. Você vai falar. Isso aqui realmente é do capiroto. Porque realmente, gente, funciona. Funciona. Não é balela. Não é nada disso. Isso daqui realmente funciona. Até arde os olhos. Arde a vista. Porque é realmente forte. Ela não é uma mistura fraquinha, não. Então, vocês vão misturando ela aqui. Bota mais um pouquinho de creme. O creme, ele é bom para fazer a aderência dos ingredientes e tal. E ela tem que ficar uma pastinha. Ela tem que virar uma pasta. Enquanto ela não virar uma pastinha, a mistura não está pronta. Então, vamos lá. Vamos misturar aqui. Até chegar ao resultado ideal e final. Que é a pastinha para vocês passarem no corpete de vocês. Deixando claro aqui. Vocês não podem introduzir essa mistura. Mulheres, né? Mas dentro da parte íntima. Porque perto, né? Ali porque vai abrir. Porque tem pimenta caenna. E pode ser prejudicial, tá bom? E os homens também, né? Os que quiserem passar em algumas partes. Cuidado. Porque. Cuidado. Muito cuidado. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Até virar uma pastinha. Tá? Ó. Já está quase. Entendeu? Tá quase aqui, ó. Tá? E aí 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 Gente, aqui está Ela tem que ficar assim Essa pastinha fica dessa forma E agora a gente vai passar Nas partes que vocês Acharem que Deva passar Eu vou passar aqui Só para vocês terem uma noção De como que vai ficar Eu vou passar aqui Durante uma semana Vou ficar passando nessa parte aqui Para vocês poderem ver o resultado De um lado E do outro Do meu corpo, tá bom? E agora eu vou repetir isso Todos os dias Todos os dias da semana Para poder ver Como que vai ficar Beleza? Gente, eu estou aqui no banheiro E eu também decidi passar Nessa parte aqui da coxa Entendeu? Para vocês verem que realmente funciona É porque está passando só no braço É muito fácil Ali o pelo é fino Aqui na coxa O pelo é grosso Eu vou passar nessa parte aqui E vocês vão ver Que realmente em uma semana Vai ter o resultado Não é aquele resultado de ficar completamente liso Mas perde, tá gente? E vai perdendo gradativamente Eu estou fazendo uma semana Para poder dar tempo E para o vídeo Ter Eu ter como postar no YouTube Mas em uma semana Em mais de uma semana No caso, se vocês usarem por um mês Aí fica completamente liso Então Gente Gente Eu tive que sentar Aqui para poder mostrar melhor Para vocês Mas olha Essa parte está quase sem pelo Nenhum Não sei se vocês conseguem ver Tem algumas penugens ainda Mas está quase sem pelo E só foi no local Onde eu passei E a pele não fica irritada Pelo menos a minha Não ficou irritada Essa aqui é a parte da coxa Tá Ela não ficou irritada Por incrível que pareça Não me deu ardência E em uma semana Cai Ó Fica poucas coisas Sabe Poucos pelos ainda Restam Mas Se fizer um mês Na perna inteira Você perde o pelo Da perna inteira Entendeu? Não é milagre Ela é gradativa E você perde E no braço Gente Eu vou mostrar a diferença Aqui agora Não sei se vai dar para pegar Mas Olha Tem uma diferença Não tem? Deixa eu ver se aqui Pega melhor Ou assim Deixa eu ver Assim pega melhor Vocês estão vendo a diferença Gente É nítida Olha Poucos pelos Tá vendo? Aqui ainda sobraram Poucos pelos ainda Mas em uma semana A diferença é grande Olha Então é assim Façam Dá muito certo Vocês só precisam De Tempo É claro Em uma semana Não foi Completo Mas se vocês Tentarem Fazer Durante um mês Eu garanto Para vocês Que em um mês Vocês vão estar Com a perna Ou com qualquer outra Parte Do corpo De vocês Que vocês Utilizarem Esses produtos Sem Pelo Nenhum Tá? É uma receita Natural Uma receita Indiana E que realmente Funciona Tá? Gente Obrigado Por ter assistido O vídeo Até agora Um bate A tudo Para quem não é inscrito No canal Se inscreva E deixe seu like Compartilhe o vídeo Para dar relevância Ao canal Beleza? Tchau Fiquem todos com Deus Até a próxima